É correto. O Corinthians tentando se organizar ali com o Sornosa. O Sornosa faz o lançamento para o Love, golaço! O Corinthians na frente. Um lindo gol de Wagner Love na marca de 4. Pra gente mostrar direitinho o lance. E o Gaciba explica. Jadson faz o passe, um bom passe. Olha o Elias tocando de primeira! Pro gol! Gol do Corinthians!